O meu nome é Celso Sestari, fala. Explica pra gente sobre esse evento de hoje. Olha, a nossa associação, ela está completando agora em maio, 60 anos de atividade. E nós somos sucessores de outros que atrás passaram, né? E nós estamos festejando hoje o nosso 43º Exposição de Orquídeas. É um evento que anualmente a gente faz no aniversário da cidade. E abrindo os festejos que a data da cidade comemora-se no mês de abril. Então a gente faz o princípio da festa de Santo André. Uma pessoa que gosta de flor, o que ele vai encontrar aqui? Olha, aqui ele vai encontrar perto de 1.200 vasos de orquídeas de diversas cidades. Nós temos 29 associações aqui. São 29 cidades que estão sendo representadas aqui. E ele encontra do outro lado o local de vendas. Onde ele vai encontrar praticamente do que ele gosta, um pouquinho de tudo. Qualquer pessoa pode cultivar uma orquídea igual essa ou não? Qualquer pessoa pode cultivar. Eu, você, ele, qualquer um. Basta você ter um local adequado que ela se adapte. Porque cada orquídea, ela tem uma característica. Porque nós temos orquídeas aqui dentro do Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte. Nós temos plantas da África, nós temos plantas da Ásia. Então você precisa adequar ela ao ambiente onde ela vive. É só fazermos um local onde, na nossa casa, um local que se assemelhe àquilo que ela tem na natureza. É o básico. Nesse convite para o pessoal, quem não conseguiu comer esse ano, o ano que vem? Olha, todo ano nós temos esse evento, que é realizado no mês de abril, como eu falei para você no início, que é a abertura das festividades do aniversário da cidade. Então quem não teve a oportunidade de vir esse ano, todos os anos aqui no Celso Daniel é realizado o nosso evento. E eu gostaria de contar com a presença de todo o andreense possível. Muito obrigado, então. Então, Alves, agora quem quer cultivar bem a orquídea, tem uma aulinha do Mauro Rossin, explicando o cultivo básico, como faz transplante da planta, né? E bom saber umas dicas. Dá uma olhada aí. Olha, eu vou te parecer isso aqui, não pode nem nunca. Não é porque pode dar mais flor naquela raça, pode acontecer. Todo mundo vai lá para trás agora, né? Quem é a pessoa com mais idade aqui? Aí vai ser difícil agora. Ah, mas que sacanagem. Sacanagem isso aí. Você perguntou quem era a pessoa mais idade. Ele mandou pendurar no varal. Até porque, né? Tá, viu? Vai ser uma apresentação. Ele mandou também? Não é vídeo, mas aí eu vou bater a foto. Ficar juntinho, ficar juntinho. Calma aí. Tá comprando duas peias, né? Tá, tenta aí. R$200. Quais as chances para ganhar? Pega aqui dentro, quantos números? Dá uma olhada na cabelo lá. Acho que o número leva a planta para cá. Vai ver aí, Vanessa. Pega aí e já fica em frente. Abre aí para ver. Ah, mas porque... Aquele é o assalto do mundo para ver. Ganhou, Aline? Aê, ó. Ó, gente, agora eu tô procurando o meu. Você vai go bater a foto, né? Bateu, bateu. Obrigado. Aê, Vanessa. Ei, Silvio, isso aí é a maçã, hein?